A próxima noite de conteria, das fechas de Nossa Senhora da Piedade. Brilho Oliveira, do Marcelão de Salvatore. O Marcelão José Eliseu, da Antiga Terceira. O nosso Javos de Nordeste, do Grande Relato. E o João Luís Mariano. O que está a início a conteria entre Brilho Oliveira e Javos. Aplausos. 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 O que é isso? 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 Se é verdade o que eu ouvi Então não me faças a mim O que fizeram a ti Embora te me engraces Eu é que sei as que apanhei E eu não quero que te passes Aquilo que eu já passei Já correstes tanto cortejo Já passaste tanto serão É dessa forma que eu vejo Que tu tens bom coração Eu já fui como tu és O mesmo filho de Deus Tu adoras Estás por os pés Eu vejo Já pus os meus Eu sou fraco para cantar Não tenho santos nos altares E bem que me posso esticar Que não te chego aos calcanhares Não estás dizendo a verdade Eu vou ver se te levantas O Bruno é Prefeituridade Não cantava com Muito cantas Bem se o Bruno não percebeu Dizes cantigas de cor coding Não cantava com Como eu Porque cantava Vejo melhor Eu quero que te decores e nunca percas o juízo que ainda vais ser dos maiores cantadores do improviso. És padroeiro do altar-more, és hóstia do meu sacrário. Até posso ser o melhor se a lista for ao contrário. Oh, Bruno, tu não estás vendo, como a tua voz te ouvem sorrindo. Estou velho, já estou descendo, tu ainda estás seguindo. Mãe, José, o que é que eu acho? Vou-te dizer nesta rima, tu estás de ponto para baixo, Para eu poder ir para cima. As folhas estão me largando. Os ramos já estão morrendo. O tronco está se secando e as raízes empodrecendo. Mas ainda tens mel no favo. Ainda não chegaste ao fim. E ainda és o melhor cravo que temos neste jardim. O tronco está se secando e as raízes empodrecendo. A só a brisa suave, deita-me a casa no chão. Tens flores no teu jardim. O tronco está se secando e as raízes empodrecendo. O tronco está se secando e as raízes empodrecendo. O tronco está se secando e as raízes empodrecendo. O tronco está se secando e as raízes empodrecendo. Eu sou o tronco está se secando e as raízes empodrecendo. O tronco está se secando e as raízes empodrecendo. O tronco está se secando e as raízes empodrecendo. O tronco está se secando e as raízes empodrecendo. O tronco está se secando e as raízes empodrecendo. O tronco está se secando e as raízes empodrecendo. O tronco está se secando e as raízes empodrecendo. Que eu não passo no tapete Sem tu passares primeiro Se quiseres, eu não sou nada Vou-te dar a primacia Posso ser o pós da calçada Que pisas de dia a dia Tu és os pingos das chuvas Que me podem alagar E eu não passo de vagos de uvas Que apertas no teu lagar Eu gostava que assim fosse Que se fosse um milagre Que tu é que és, oh vinho doce Eu já me transformei em vinagre Mas não vás passo torto Oh ilustre cantador És como o vinho do porto Quando mais velho, mais sabor Eu até posso ser diferente São tudo coisas da vida Mas os gostam de água ardente E outros de outra bebida Sei que tens rima erguida E sei o que tu preferes Tu dá-me qualquer bebida Que eu bebo o que tu me deres Então faz provar do velhinho Foi aquele que é necessário Que eu bebo o que tu me deres Ser o filho Que a igreja é o sacrário Se Deus permitisse Oh José Eu bem sei Ele pegou no carro E se disse Meu sangue do maio E bebei Aquele filho é tirado Só que a igreja é tirado Que a igreja é tirado Mas depois de consagrado É o corpo É o sangue de Jesus Ele disse Desta maneira Para que todos o tomem Que é o fruto Da videira É o trabalho É o trabalho Viverá eternamente Ele disse Com carinho No testamento Tenha em registro Todos sabem Que esse vinho Representa o sangue De Cristo Nós pagamos Boa massa Pelo pão Pão que do padeiro Vier Aquele é dado De graça E há muita gente Que o não quer Porque não querem Mexer as pernas Querem Eis Tarnas Folias Vão Enchendo As tabernas E as igrejas Sempre Vazias Muita gente Só quer Pelejas Vem poucos Ali Põem os pés Que hoje em dia As igrejas É nas tabernas E nos cafés É verdade Amigos meus Também dou Opinião Opinião Muitos só se lembram De Deus Nas horas De aflição A igreja A igreja Dá-nos Carinho Na cidade Na aldeia Se a água benta Se fosse vinho Ela estava Sem cocheia Canta José E aguenta Que assim Que assim Trazes Alegrias E se nos cafés Tivesse Água benta Elas também Estavam vazias Eu não sou Dos mais rivais Nem grano Graças aos espigos Diz Diz Agente Se te vais À igreja Tu Vous Os Brincos Vou Em honra Do Senhor Nosso Já Que ele Me Perguntou Eu Vou Nos Dias Que posso Quando Não Posso Não Vou Mas Tu vais Fazer Justiça Eu Estava De Saber Quando Faltas À Missa O Que é Que Vais Fazer Oi José Te Vou Dizer Vou Te Jogar Dos Meus Ases Vou Para Tavé Renan Beber E eu Mesmo Que Não Fazer Tu És Muito Abelidoso Mas Queres Me Deixar Cá Fora E Não Sei Se És Mentiroso Mas Estás Mentir Agora Oh José Isso é Tulice Estás Cometendo Uma injustiça Foi Tua Esposa Que Me Diz Que Nunca E É Vá Misa Se Te Diz Isso A Minha Rosa Ouve As Mãos E Dos Pés É Porque Ela Mentirosa Ela Mãeira Que Tu És Ela Me Disse Naquela Hora Essa Vê Gravava Singela E Ó José Tu Agora Lá Que Te Entenda Vás Com Ela Eu Gostei Da Tua Viada E Até Fiquei Cachor Rindo Bruno Ela Não Disse Nada És Tu Que Me Estás Bem Dito É Verdade Verdadinha Ela Me Disse Com Prontidão E À Missa Sempre Sozinha Para Vigiar O Sacristão Se Se Calhar Te Tens Razão Não Estás A Falar Diferente Se Forçou O Só Cristão Eu Ainda Fico Contente E Eu Ainda Dei-lhe Um Conselho Que Nesta Hora Encaixa Ele É Novo Tu És Velho Já Não Dás Uma Para Caixa Se Ela Fugiar Faz Muito Bem Pela Mim Não É Chatiça E Tu Para Não Vê Chiares Ninguém É Que Nunca Vais Amir Mas Eu Te Digo Nesta Cantiga No Avançar Vais Cantorias Se O Padre Fosse Uma Rapariga Eu E A Todos Os Dias Eu Vou Ver Se Te Esmaias E Todos Os Dias De Semanas Como Padre Fez Saia Te Velace Não Te Gana Tais Palmeiras Nas Tuas Praias Confundes Vêmia Com Baixo Eu Bem Sei Que Ele Veste Saia Mas Tenhas Calças Por Baixo O Bruno Bruno Deita Sentido Eu Vou Armar Uma Peleja Vou Arranjar O Vestido Para Ver Se Vais A Igreja Vou Cantar E Eu Cantei Frente a este lindo cenário Tu Rezaste E Eu Rezei Contas Dume Jumur Rosário Como Um Goste E Eu Como Veio Hóstias Dume Jumur Sacrário É Mesmo Assim Que Se Canta Goste Da Tua Piada Se Cais O Jumur Sete Levanta Por Seres Pesso Estimada Minha Mulher Uma Santa Mas Tu Não Prestes Para Nada Vais Regando A Minha Planta É Isso Que Eu Estou A Ver Vais Vais Dando A Tua Manta Que É Para Eu Me Aquecer Tua Mulher É Uma Santa Por Estar Farta De Sofrer Eu Costumo A Dizer A Maria Quando Ela A Mencia Pra Sava Já Se Foi Embora O Dia A Idade Te Do Levava Já Não Pouso Como Podia Mas Gosto Como Gostava Isso Assim Tem Valor Faz Sempre O Teu Papel E ao Povo Peço Um Favor Para Este Homem Fiel Palmas Ao Melhor Cantador Da Ilha de São Miguel Já É Muita A Minha Idade Já Percoui Tanto Caminho Para Te Dizer A Verdade Continuo A Dar Carinho Faço O Que Fiz Na Cidade Só Que É Mais Devagarinho Tão És forte Nesta Arte Tens a proa Tens Converge A Tua Rima Reparte O Mar Em Ondas E Marés Eu Eu Queria Ser Quarta Parte Do Tentado Que Tu és Eu Vou Pedir Por Confiança Há Gente Que Aqui Vem Muitas Palmas Por Semelhança Merece Mais Louque Ninguém Porque Ainda És Criança Mas Já Cantas Muito Bem Se As Palmas Me Querem Dar Vou Aceitá-las Com Humildade Mas Eu As Vou Transformar E Dá-las Por Caridade Que São Flores Para O Altar Da Senhora Da Piedade Vá Agora A Mão Da Paz E Desculpe Se Eu Fui Cruel Leva As Palmas Contigo Rapaz Paz Que Que Luzes Como Mé A Oferta Que Faz A Ilha de São Viguer Sei Que És Homem Fiel Tens Respeito Respeito E Educação Desempenhas Com Papel E E Agora Dute Minha Salve Leve o Povo De São Miguel Dentro Do Meu Coração A 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu primeiro exercício é beijar esta freguesia. Dar boa noite a este povo é um dever que tenho agora. Seja ele, velho e novo, seja senhor ou senhora. Em cima deste cureto, que já é património vosso. A única coisa que eu prometo é que vou dar tudo o que posso. E eu vou pedir à Virgem Mãe, para vós, almas amigas, Que todos se sintam bem, ouvindo as nossas cantias. Eu vou dar tudo o que puder, assim é que está certo. Para que o homem, o mulher, se mantenha de olho aberto. Se vais dar tudo, parabéns, e eu acompanhar-te venho. Dá tudo aqui no que tens, que é tão bem verdade do que tenho. João é um cantor fidalgo. Uma figura de por alta. Só não quero é que desça algo, que depois tu sintas falta. Quais que disseste a verdade, não cantaste com a voz alta. É porque já estou na unidade, José, que nada me faz falta. Só preciso que tu sigas. A tendência desta gente. E que nos dês tuas cantigas, que já é suficiente. Outra hora, cantigas belas, tinham princípio meu e fim. Agora, ando atrás delas, e elas a fugir de mim. Mas ainda não estás senil, ainda mostras teu valor. E ainda mantens o perfil de um grande cantador. Já mantenho cantar correto. Já cometo muitos enganos. Agora sou um aspecto daquilo que fui há anos. Tu ainda estás no rol. Que desta gente está na mão? Consegues ser um farol para a minha embarcação? José, eu já saí do ouro. Como é que tu vais esperar? Já iluminei como o sol, esta noite sem luar. Mas que ideia é essa tua? E uma mente que ainda refresca. Mas uma noite sem lua, ao menos é boa para a pesca. Que linda ideia foi a tua. Para aqueles que te conhecem, olha que as noites sem lua, é quando as estrelas aparecem. O avô diz ao rapaz, e o rapazinho não esquece, que aquilo que de noite se faz, Depois de dias, depois de dias me aparece. Se apertar-me tens prazeres, ser apertado me apetece. A parte da água, ora preveres, o que é que te acontece. Mas se nós pensarmos bem, se eu apertar-te, alguém vê. Mas eu pergunto, apertar quem? E também apertar porquê. Porque eu agora te digo, é uma realidade. É que se apertar-te comigo, e cantumas à vontade. O Eliceu te responde, depois de bem observar. João Luís, já não tem sonde, eu hoje posso apertar. Ocupamos os mesmos espaços, os descumos pés no chão. Não tens é força nos braços para apertar o João. Os braços são para abraçar-te, para que percas o medo. Porque se for para empurrar-te, pois somente basta um dedo. E diz, eu te vou prevenir, até te vais admirar. É porque tu vais cair, mesmo antes de me empurrar. Se eu me vi, irá-se para ti, e te apertasse nestas modas. Tu hoje saias daqui, numa cadeira de rodas. José pensou de outra maneira, neste momento a cantar. Ias servir de cadeira, para o João se sentar. Eu te quebravei as costas, com essa simples brincadeira. Mesmo sabendo que tu gostas das cadeiras da terceira. Vi estas ideias minhas, mas não mudas de figuras. As da terceira, são mais fofinhas. As de São Miguel, lhe mais duras. Tu podes estar enganado. Oh, meu colega solidário. Oh, então andas sentado, em cadeiras ao contrário. Leva as cadeiras, para o teu amigo. Lá para a ilha da terceira. Que é para cantar contigo, não preciso de cadeira. Não fiques em embaraços. Luís, neste ano, a menos serão. Porque de mim tu tens braços, para te empurrar, João. Se de empurrar-me tens esperança, empurra devagarinho. É tão lindo ver uma criança, exemplar um velhinho. Gostei da qualidade. Do que ver sejas nestes espaços, é para ver-se a utilidade. João que tem nossos braços. Teus braços não me dão burres. Eles têm força com fartura. Só não quero é que me empurres, para a beira da sepultura. Os braços servem para cantar. Para dar gestos à nossa arte. Os braços servem para empurrar, mas também para abraçar-te. O que são os braços, rapaz? Segundo a Bíblia traduz, que sem os braços não se faz o santo sinal da cruz. Até Simão serineu. Até Simão serineu. Lanfrador de grande luz. Com os braços que Deus lhe deu, ajudou à cruz de Jesus. José, que linda verdade, disse esta coro melado. Ele não foi de livre vontade. Ele foi, foi obrigado. Os braços dão confiança. Fazem parte do decoro. Servem para pegar numa criança, para acalmar o seu choro. E para a terra desbravar. As ervas do duro chão, também servem para levar. As asas do nosso caixão. Com os braços se tapam paredes. Com os braços se faz um arco. Com os braços puxam-se as redes, como o peixe para o barco. Os braços não podem tapar. Nem a fé, nem a esperança. Também servem para limpar o rosto de uma criança. Até o braço de um mago. Numa aldeia ou cidade serve para fazer um afago. Em sinal de amizade. Eu não mando os braços embora. Também não os vou deixar cair. Que é para te abraçar agora. Para ver o que vais sentir. Com os braços não me escola. Escreve-se no dia-a-dia. Com os braços se toca viola para uma cantoria. E os braços nunca tem uma falha. Explicar-vos e se eu as queria. Os mesmos braços se trabalha para o pão de cada dia. O braço mais destemido serve de consolação E até se estiveres caído, ele levanta do chão Não quero que haja fantasias Falar assim não é ruim E diz eu, sei que tu querias Era estar sempre ao pé de mim O braço serve para cantar Mesmo sem ter inspiração Porque serve para gesticular Melhor é a nossa expressão Como também serve para eu dar Em ti um aperto de mão Levantar um braço não é perigo Oh Ili, senda terceira Repara bem para o que eu te digo Porque estás à minha beira E para dar sinal ao amigo Até de outra que desqueira Sem um braço Eu também corro Porque tenho os membros meus Sem braços Sem braços eu também morro Como os cristãos ou os ateus Mas com eles eu peço socorro Ou então vos digo adeus Ocupamos os mesmos espaços O nosso cantar Não é diferente Cantando não sentimos cansaços Para quem está na nossa frente Então vamos unir os braços E abraçar esta gente Sem braços Sem braços Também comiam Mas com um semblante Mais infeliz Sem braços Também com um semblante Mas não foi isso Que Deus quis Mas sem braços Não podiam Dar palmas Dar palmas ao João Sinceridade Sinceridade Desde o jovem Ou mais antigo E eu já tinha Saudade De estar em parco contigo Mês a mês Ano a ano O João João vem sempre aqui Porque ele é um assuriano Que com gosto eu já ouvi Porque João João é um assuriano Um assuriano Mas todos gostam de ti O povo Chamar-me quis E o João Obedeceu Vim cá E estou feliz Mostrar o dom Que Deus me deu Se sempre o mesmo João Luís De o mesmo José Eliseu Tu até Tens a voz Vassa Mas consegues Versos diversos Aquele Que em palco Passa Sabe que Não és Dos controversos Versos E que A tua Maior Graça Está na Magia Dos teus Versos Eu vos Bedia Nobres Almas As senhoras As senhoras E senhores Que respondessem Com calmas Pedir-vos isso Não são favores Que descem Que descem o mal Salva de palmas A quem com ti Os Tocadores As palmas As palmas É tão bom Tê-las Se são dobradas E não singelas As palmas As palmas É tão bom Vê-las Se são Lusentes E não Amarelas Por isso Vão Oferecê-las Em A Vila Das Capelas Vamos fazer Uns 5 minutos De intervalo Seguidamente Vamos ter Uma Contoria De 10 anos Eu E já Vos E a Seguinte Temos as Várias 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 Eu vou ativar o meu músculo Que desperta meu coração Para dar um abraço maiúsculo Àqueles que aqui estão Mais uma vença que venho Para cantar para o povo E para ver se ainda tenho Alguma coisa de novo José Borges És formidável És o protótipo do brilho Uma fonte inescutável De cantigas ao desafio Que só estás vendo por fora E eu não estou pensando assim Oh meu Jesus Porque só há quatro cantadores Vemos mais um bocadinho Há tantas dores nesta vida Minhas senhoras e senhoras E até Maria é conhecida Pela mãe das sete dores Sete dores Já cantei A senhora da piedade Mas estou contigo Eu vou porque sei Que essa é a tua vontade Esta hora Não é bela Se calhar Se calhar Se calhar Tu adivinhas Podemos Deixar as duas nelas Falar nas tuas Falar nas tuas e minhas Falar nas tuas e minhas Eu acho que Fais avançar Com qualidade De quanto baste Porque 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 Temos De terminar Aquilo que Começaste Se calhar Não me escutaste Se calhar Pois Pois Te vi Disseste Que Entrora Neste Lume Agares Já Cantaste As Dores De Nossa Senhora Jou-se neste Espetáculo A verdade Que Aqui vem É que Eu não quero Ser Obstáculo A que Tu Cantes Também Mas Também Tu Acreditas Que Este Jou-se Do Nordeste Não Quero Que Te Repitas Trabalho Que Já Fizeste Te Propõe Este Eliseu Eliseu Meu caro Igrexio José Que Que Digas A Primeira Que Sofreu A Maria De Nazaré Eu não sei Se Vão Falhar Alguma Depende De O Que Se Acaso Enganar Uma Diz-me Se Me Dás A Mão Podes Crer Que Sim Senhor Nesse Caso Da Retiei A Mão Começando Na Primeira Dor A profecia De Semião Foi Este Homem Meus Senhores Que Disse À Virgem Então E Espada De Sete Dures Tres Passar Até Coração Estava A Previsão Da Cruz Como Mais Macabro Exemplo Isto No Dia Em Que Jesus Foi Apresentado No Templo Esse Velhinho Afamado Que Vi A Provisão Da Cruz Vi Se Posso Morrer Descansado Que Eu Já Conheci Jesus Ele Cego Ele Cego Falou Na Maria Das Marias No Momento Em Ele Pegou Em Seu Colo No Messias O Que Está Dito Está Dito Com Verdade E Com Amor A Fugida Pro Egito Creio Que É Segurador Foram Três Rostos Tristonhos No Mabelem Dos Pagodes Quando José Foi A Visado Em Sonhos Dos Tais Planos De Ir Giro Alves De Mal Proceder Queria O Menino Matar Porque Ele Não Queria Ver Outro Reino Sem Luar Os Teus Soldados Que Se Pusessem Ao Serviço Da Maldade Matassem Todos Que Tivessem Menos De Dois Anos De Idade Eu Louvo A Língua Que Não Se Rala Que Diz Cantigas De Centes E Vem Hoje Em Dia Se Fala Numa Sacre Doce Dos Andes Podemos Imaginar Aquela Mãe De Tanto Brilho Sofrendo Para Salvar A Vida Do Pequeno Filho Toda Gente Sabe Bem O Que É Interessador Quem É Aquela Que É Mãe Que Não Sabe Dar Se Valor Terceira Dor Ela Sofreu Aquela Que É Nossa Mãe Quando Jesus Se Perdeu No Templo De G Quando Jerusalém Não Sabia Por Onde Andava O Fruto Dos Seus Amores Enquanto Jesus Estava A Pregar Entre Os Doutores Imaginemos As Agonias Que A O Sofrimento Conduz E Estar Em Paz Por Três Dias A Procura De Jesus E Quando A Mai Foi Procurar Quando Ela Crite Quando Vai Ele Diz Tenho Que Me Ocupar Dos Negócios Do Meu Pai E A Mãe Diz Tu É Que Ordenas Estás Tocado Pela Santidade E Tinha Jesus Apenas Doze Anos Doze De Idade E Jesus Tinha Razão Eu Direi Enquanto Possa Porque Veio Com Uma Missão Muito Diferente Da Nossa E Eis Que Os Doutores Se Comovem Cada Um Pro O Outro Dizia Mas Quem Será Este Jovem Com Tanta Sabedoria Que Tens Razão Cantador Eu Nada Te Estou Negando Vamos Ir A Quarta Do Porque O Tempo Está Se Passando A Quarta Dor Pomos Na Montra Tem Um Valor Extraordinário Que É Quando Maria Encontra O Seu Filho No Calvário A Gouros O Sé Do Nordeste Não Gostou Do Que Ele Fez Para Que Foi Que Te Disseste Por Que Estava Na Minha Vez Não Fiz Isto Por Maldade Ouvi a cantiga Que Que Atrás Fizeste Em Que Tinhas Oportunidade Não Sei Por Que Não Disseste É Que Eu Fumais De Vengarinho Por Causa Da Minha Idade Se Queres Dizer Tudo Sozinho Sozinho Por Me Estás À Vondade Porque Como Tu Tu Exitaste Naquilo Que Era o Teu Saber Eu Pensei Que Talvez Pensaste Que Que Não Querias Dizer Mas Te Não Te Enganaste Na Quarta Dour De Maria Oh Billy Sempre Pensaste Era Que José Não Sabia Eu Sei Que Tu Aqui Cabes Por Isso Eu Sei Que Não Te Encolhes E Também Eu Sei Que Tu Sabes Os Assuntos Que Escolhes A Quinta Dourda Mãe De Jesus Ela Não Foi Ao Contrário Foi Quando Pregaram Na Cruz Deus Simbolo Monte Calvário Maria Maria Aí Chorou Seu peito Ficou Destruçado Quando Ela Para Se Olhou Viu Jesus Cru Cru Se Ficado Lá Trexam Tentas Atenções Atenções O Como Eu Digo A Nossa gente Pregado entre Dois ladrões Quando ele está Vivo Em ti Aquele que Deu vista A cegos Que transformou Água e pão Foi preso Por três pregos Como se fosse Um ladrão Se eu Disser Que não protestas Nas minhas Tão fracas Rimas À esquerda Tinha gestas À direita Tinha dimas É quando A tristeza Cai Não se muda A localidade Que ele A disse Oh Pai Faça-se a vossa Vontade Maria Maria Churou Pelo céu Seu coração Se transforma E se fosse Filho meu Eu churava Eis uma forma Aمة Eis que Jesus Falando Bem Disse De palavras de grande brilho. A João és a tua mãe. E a Maria és o teu filho. Oh, chorar não é uma sorte. Chorar é emoção e dor. Quem é que não chora a morte do futuro seu amor? Imaginar eu também posso. A dor da mãe de Jesus. Imaginemos um filho nosso estar pregado numa cruz. Se eu visse, vocês também viam. Não é menos nem é mais. Os filhos nunca deviam morrer antes dos seus pais. Eu sei que às vezes me bates. Até com algum furor. Mas agora nem que tu me mates. Eu digo a quinta dor. Quando o filho nosso se vai. Quem é pai sente amargura. A santa fruta que cai antes de ficar da dunga. Nossa senhora que chorou. Por causa de um despacho ruim. Mas ela acompanhou o seu filho até ao fim. A sexta da mãe de Jesus. Vou dizer sem embaraços. Foi quando te oraram da cruz. E o puseram nos seus braços E escuta este rapaz Que de respeito faz depósito Deixaste a quinta atrás Diz-me se foi de propósito Eu não sei se estou enganado Ou se foi de atenção não prestar Eu não sei se estou enganado Eu não sei se estou enganado Diz-me se é quando ele morre Que eu estava de saber Mas por que é que tu juntas Tanta coisa para a tua mesa E por que é que me perguntas Algo de que tens a certeza É porque há pouco não fingiste E lhe disse eu estou acordado Porque será que me corrigiste Quando eu não estava enganado Quando Jesus crucificado Com sua mãe e João falou E disse tudo e está consumado E logo a seguir expirou E depois de ter expirado A última hora de agonia Vizcei, você não foi colocado Nos braços da Virgem Maria Depois de o que ele sofreu Resignado sem alarde Pelas escrituras ele morreu Pelas três horas da tarde Dizem que umas nuvens passaram Que em nomes nuvens escuras E que os mortos se levantaram Nas próprias escrituras Oh Jesus que bem-me levas Que até morreu santamente O céu encheu-se de trevas Atemorizou toda a gente E faz-me fazer-me favor Se em que quiseres E lhe dizer Falar na última dor Diz-te o que digo eu Para que fiques a saber Eu não digo irei não por medo Tu é que vais dizer Se não me apontas o dedo Se queres que eu diga Está bem Isso não me causa amargura Foi tirá-lo aos braços da mãe E levá-lo para a sepultura Como fazem bem ideia Neste assunto que nos seduz Foi José de Arimateia Quem sepultou Jesus E depois sempre ressuscitou Ao rei ardou Terceiro dia Quarenta dias na terra ficou Para nos fazer companhia Foi para o céu E continuou Na Sagrada Eucaristia Foi assim que vos narrámos Uma história de agonia Em que em palco principiamos Com uma simples profecia E que no túmulo Completámos as sete dores de Maria Senhor Filho da Mãe Rainha Para fugir Ser a verdade Se um dia a terra não vinha Para nos livrar da maldade Para nos livrar da maldade Foi ele o rei dos judeus Até o pai do mais moribundo Foi ele o rei dos plebeus Ele o rei dos judeus Ele o rei dos judeus Que tirou o pecado do mundo Ele foi para nos ajudar Para nos dar a sua mão Depois de tanto penar e de tanta pregação Ele vem para nos ensinar o caminho da salvação E para aqueles que têm fé Acreditar é o motivo Porque andou sempre ao pé De Jesus sempre ativo Alguém que como nós foi José E foi seu pai adotivo O que eu te posso dizer Meu ilustre companheiro O que é que eu posso fazer Se dou pecado sou herdeiro Meu Deus quem me der a ser Como o São José Capiteiro Jesus que nos transmite A graça nas orações Que a todos faça o convite Para fazermos contemplações Que eu todos os dias ressuscite Dentro em nossos corações O que é que eu tenho 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 Eu fico muito obrigado Pelas palamãs que me dão Mas não mereço ser contemplado Por tão grande ovação Porque eu disse um pecado Sem ter autorização O final já está chegado Não te estejas lamentando Eu só brinquei e bocado Não te estava criticando Oh José, estás perdoado Porque isto foi só o brincando Se brincaste com o rapaz Então já não há quem te apanhe Há várias cantigas atrás Então já não há quem te ganhe Então te digo Vai em paz E que Deus te acompanhe Ainda bem que é assim Cantador que eu aqui vejo Desculpe Não sou o ícone Mas há horas em que pelejo O que me desejas a mim É o mesmo que eu te desejo Adeus Adeus Gente que veste A roupa Que nos aquece Mesmo com um clima agreste Este povo nunca arrefece Por isso vai dar ao Nordeste As palmas que ele merece As palmas que ele merece Vamos dar seguidamente as velhas Entre José Liseu e Brino Oliveira As palmas que ele merece Aguenta, aguenta, feiga, que é um homem diferente. Aguenta, aguenta, feiga, que é um homem diferente. Temos de lhe dar manteiga para ele ficar contente. Temos de lhe dar manteiga para ele ficar contente. Desgarrada, vamos cantar e fazendo nosso papel. Desgarrada, vamos cantar e fazendo nosso papel. Para no fim animar o povo de São Miguel. Desgarrada, vai-se embora e é final de cantoria. Desgarrada, vai-se embora e é final de cantoria. Quase sempre nesta hora e há sempre pancadaria. Estou olhando para a hora, mas não tem hora marcada. É que ninguém se ia embora sem ouvir a desgarrada. Que ninguém se ia embora sem ouvir a desgarrada. O Borges é um sapo inchado, o João um rato da doca. E logo aqui ao meu lado tem uma pastosa minhoca. E logo aqui ao meu lado tem uma pastosa minhoca. E o Eliseu me provoca e já me está a provocar. E o Eliseu me provoca e já está a provocar. Tenho aqui uma minhoca e o Eliseu se queres pegar. E não sei o que te deu, mas não vou fazer a troca. E não sabia que o Eliseu também gosta de minhoca. E não sabia que o Eliseu também gosta de minhoca. Vem ser diferente ou depois que essa graça aqui repousa. Tu não vês que eles os dois que gostam da mesma coisa. Tu não vês que eles os dois gostam é da mesma coisa. Oh Bruno dos seres humanos, aproveita estares na rua. Pergunta ao José há quantos anos é que ele já não vê a sua. Pergunta a ele há quantos anos é que já não vê a sua. Ele tem muita fé e te digo, oh Eliseu, Ele tem muita fé e te digo, oh Eliseu, Que a minhoca do José aos anos que já morreu. Que a minhoca do José aos anos que já morreu. Ilícito tem cautela com o que dizes aqui. Ilícito tem cautela com o que dizes aqui. Pode precisar dela e eu hei de chamar por ti. Que pode precisar dela e eu hei de chamar por ti. Amanhã eu vou piscar, vou levar no meu alforje. Amanhã eu vou levar no meu alforje. E um ozolo iscar com minhocas de São Jorge. E um ozolo iscar com a minhoca de São Jorge. Tu a minhoca vai de carro, do nordeste e coisas belas. Para pescar este charro, lá para os lados das capelas. Há muita gente que diz, o que é que vos vou contar. Há muita gente que diz, o que é que vos vou contar. Que a minhoca do João Luís já deu o que tinha para dar. E a minhoca do João Luís já deu o que tinha para dar. E eu não vou traçar destinos de esgarra de cantoria. E eu não vou traçar destinos de esgarra de cantoria. Mas os gostam de pepinos e outros de melancia. O Willis é se lamenta, ele fez-feira confusão. O Willis é se lamenta, ele fez-feira confusão. E tu, oh Bruno, experimenta para ver se ela dá ou não. E tu, oh Bruno, experimenta para ver se ela dá ou não. Oh Bruno, não apertes mais, tu chega-te mais para cá. Oh Bruno, não apertes mais, tu chega-te mais para cá. Porque eles parecem normais, mas são iguais aos de lá. Porque eles parecem normais, mas são iguais aos de lá. O João quer enriçar aqui com este rapaz. Porque ele gosta de pegar numa banana com maracujós. E ele gosta de pegar numa banana com maracujós. E eu gosto quando se encostam e a fazer o seu papel. E os terceiros só gostam de minhocas de São Miguel. Os da terceira só gostam das minhocas de São Miguel. E determinou Quinteira porque tu és um rapaz. E determinou Quinteira porque tu és um rapaz. Se não te coberna à Lisbeira, leva-la na parte de trás. Meus senhores, que tal traquina? O homem está maluco. Mas ela é tão pequenina que vai comê-la um cuco. Mas ela é tão pequenina que não enche a boca o cuco. Tu queres guerra, quero paz. Sei que tu és conveniente. Tu queres guerra, eu quero paz. Sei que és conveniente. Mas gostavas de ter atrás o que as mulheres têm à frente. Não vou fazer uma troca. Que ideia é essa tua? Vê para casa sem minhoca e a mulher pô-me na lua. Vê para casa sem minhoca e a mulher pô-me na lua. E se esta verdade rapaz, eu gostei dessa piada. Não me importa de ter atrás o que tem a tua namorada. Não me importava ter atrás o que tem a tua namorada. José Borges, a mulher tua, sem a minhoca falada. Ó Borges, a mulher tua, sem a minhoca falada. Ela não te vai pôr na rua porque já está habituada. Ela não te vai pôr na rua porque estás habituada. É verdade, ó José, o que o Elis eu dizia. Para ela isso é o pão nosso de cada dia. Para ela isso é o pão nosso de cada dia. E eu tenho uma minhoca bela. Vais falar com altivas. E eu tenho uma minhoca bela. Vais falar com altivas. Que dá bastante para ela e para as mulheres de vocês. Que dá bastante para ela e para as mulheres de vocês. Minha mulher fez-me uma festa, dizer isso me convém. A minha fez-me uma festa, dizer-me isso me convém. E sei que ela já não presta, mas não adeias a ninguém. José, estás a dizer uma coisa que me rala. José, estás a dizer uma coisa que me rala. Mas isso é ver para querer, por isso tu vais mostrá-la. Mas isso é ver para querer, por isso tu vais mostrá-la. E então eu vou dizer, ele tem óculos, é esperto. E aqui eu vou dizer, o João tem óculos, é esperto. Que é apenas para ver, a minhoca mais ao perto. Que é apenas para ver, a minhoca mais ao perto. Que é apenas para ver, a minhoca mais ao lado. Que é apenas para ver, a minhoca mais ao lado. Nós só estamos brincando, mas agora mais com a tela Nós só estamos brincando, mas agora mais com a tela A minhoca está enjoando, deixamos de falar nela Que ela já está enjoando, deixamos de falar nela Também agora me queixo, a senhora da piedade Pelos pecados eu me queixo, a senhora da piedade E neste final vos deixo, um abraço de amizade E neste final vos deixo, um abraço de amizade Que eu gostei, podem querer, de vir por este caminho Eu gostei, podem querer, de entrar por este caminho Só me resta agradecer, vossa amizade e carinho Só me resta agradecer, vossa amizade e carinho E eu vou pedir a cantar-me, para que ela me ouvisse E também nos perdoar, e aquilo que a gente disse Foi só com sinceridade, embora cansado da voz Cantei com sinceridade e já cansado da voz Senhora da piedade, tem piedade de nós Senhora da piedade, tem piedade de nós Adeus ó gente honrada, amiga que não disfarça Adeus ó gente honrada, que é pura e não disfarça E adeus a renovada, igreja de ponta garça E adeus a renovada, igreja de ponta garça Ó que lindo panorama, a igreja tem qualidade Ó que lindo panorama, a igreja tem qualidade Onde sente-se de rana, graça da senhora da piedade Onde sua graça derrana, a senhora da piedade E adeus a desa da mãe, que na sua igreja está E até o ano que vem, para os que chegarem lá E até o ano que vem, para os que chegarem lá A dez pessoas honradas, é a última agora A dez pessoas honradas, cabe-me acabar agora Vai para as forças moradas, graças de Nossa Senhora Me vai para as forças moradas, graças de Nossa Senhora A dez pessoas honradas, graças de Nossa Senhora